Olá pessoal, sabadão, hoje é dia 25 do mês de março, estamos chegando aí quase finalzinho do mês, esse mês é até o dia 31 e uma manhã maravilhosa, deixa eu ver, já apareceu na tela aqui quantos graus aqui em São Paulo, pelo menos na zona leste, onde nós estamos falando aqui ao vivo, é 19 graus, dia ensolarado, um grande abraço a você que nos ouve, nos assiste, pelo Instagram e vou aproveitar agora esse espaço pela manhã, ontem inclusive eu iria fazer programação ao vivo pelo rádio e acabou não dando porque a gente está produzindo bastante e principalmente você que é estudante do SENAC São Miguel Paulista, um grande abraço, eu esqueço o nome das pessoas lá dos profissionais que eu fiz amizade, mas eu daqui a pouquinho, mais tarde eu vou estar no escritório do meu amigo Rini Luiz, que é diretor da Rádio Integração FM, e ontem ele conversou comigo, eu ligeri em tal, você precisa passar aqui para a gente bater papo, colocaram as conversas em dia, e é muito legal, então o Rini Luiz é um amigo de mais de 30 anos, muito mais de 30 anos, nessas proximidades, que trabalhou comigo muito no rádio, e ele fez muito sucesso, eu sempre lembro do Rini, com o programa Mourão da Porteira, que são aqueles programas tradicionais que não existem mais, pode até existir parecido, com aquelas modões, sertanejo de verdade, né, Tonico de louco, tinham cair o pardinho, por aí vai. Pessoal, estou falando para vocês ao vivo, estou aqui no anexo, então, se tiver barulho, eu estou próximo à rua, então não se preocupe com isso, tá bom? Só para falar para vocês que eu estou ao vivo, nesta manhã de sábado, graças a Deus estou melhorando, as pessoas estão perguntando, porque eu fiquei meio adoentado aí, durante uns quase 10 dias, e eu fiquei ausente de falar, porque a minha voz também, ela subiu, mas eu estou melhorando, melhorando, graças a Deus, então as pessoas, eu também não gosto de falar isso publicamente, estou falando agora porque, graças a Deus, eu estou melhorando, tá bom? E faz parte, a gente tem uma médica, uma amiga minha, a doutora Débora, que ela diz o seguinte, ela é médica e advogada, e médica especialista em nutrição, e ela sempre diz que, pelo menos ela tira pela profissão dela como nutricionista, e ela é médica também da área de cardíaca, ela é o esposo dela, e a doutora Débora diz o seguinte, nós somos um motorzinho, e é verdade, então tudo que nós colocamos pela boca também, tem um lado benéfico, mas pode dar problema, pode dar problema, então mais ou menos isso, nós somos um motorzinho, chega uma hora que falha, o nosso corpo, então a gente tem que se cuidar, então é por aí. Olha, eu estou aqui falando com você, com a senhora, com o senhor, e ao mesmo tempo, eu quero divulgar aqui, ao mesmo tempo, pedir autorização para ele, eu já pedi três vezes, ele leu minha mensagem, mas não respondeu. Mas também, da minha parte, é muita petulância, também achar que ele vai ter tempo para responder de imediato. Mas como faz tempo, então, publicamente aqui, e você que é do rádio, com certeza, se não o conhece, já o conheceu por nome, nome forte do rádio, como diretor, coordenador artístico, aí é do tempo do rádio antigo, eu estou me dirigindo, eu chamo ele de Maglioca, mas é, normalmente, os entrevistados aqui dele, que ele tem um canal muito interessante, importante, é o Luiz Fernando Maglioca, mas o pessoal chama ele de Maglioca, então vamos ao Maglioca. Luiz Fernando Maglioca, o nome forte do rádio, e eu estou seguindo o canal dele, e ao mesmo tempo, é claro, que eu estou compartilhando com você, que gosta, que é apaixonado pelo rádio, ou então apenas curioso, por isso que eu citei agora os alunos do SENAC, SENAC São Miguel Paulista, onde alguns meses atrás, mês de setembro, eu fui justamente com o Indy Luiz, o Indy Luiz me convidou para ir até a comemoração dos 100 anos do rádio, e eu não tinha conhecido o prédio do SENAC, um dos melhores, desculpem, um dos maiores de todo o SENAC do estado de São Paulo, eu não conheço, pode ser que eu esteja enganado, e até bom que eu esteja enganado, mas eu fiquei impressionado pelo tamanho e pelos departamentos, organização, simpatia de atendimento, bem organizado, parabéns São Miguel Paulista, parabéns SENAC, aliás, São Miguel Paulista deveria agradecer sempre o SENAC, por estar instalado aqui em São Miguel Paulista, com diversos cursos, estou falando ao vivo, gratuitos, porque eu estou falando de improviso e de repente, a gente sempre está olhando o lado crítico, não é verdade? É ou não é? Aquele stick nervoso que a gente tem, o gaguejar, eu tenho esse gaguejar desde quando comecei no rádio, não tem jeito, e aquelas manias que a gente tem, e a gente vai tirando através da grande escola da comunicação, na minha opinião, é o rádio, desculpem você que pensa diferente, mas quem trabalha na televisão hoje, no teatro, nas novelas, a escola é o rádio, a escola é o rádio, e a melhor escola para você estudar, eu indico duas, indico duas, tem o SENAC, que já é um conglomerado ligado ao comércio, aprendizagem comercial, tem uma parceria com o governo, e na área privada tem o Rádio Oficina, o Rádio Oficina é uma grande escola, e eu não posso fugir disso, o dono, o criador, o idealizador é o Círio César, nome forte do rádio, desde a cidade, meu amigo Círio César, que aliás está viajando com a perua Kombi, por várias cidades importantes, mostrando, essencialmente falando sobre o rádio, então eu quero aproveitar esse início, estou entrando aqui sem pauta, falei, vou falar sobre o rádio, e aqui na minha tela está o Luiz Fernando Manioca, esse grande nome do rádio, não como locutor, mas como idealizador de vários programas, criador, e ele entrevistou aqui dois profissionais do rádio, que tem muita ligação comigo, na minha carreira, tem muita ligação comigo, e eu vou renovar essa ligação, principalmente, vou mandar depois, não sei se eles vão ouvir, mas pelo menos eu estou mandando direto para eles, eu estou me referindo a Sônia Abrão, inclusive tem um recorte aqui, aleatório, eu não sei que ano que é, mas a Sônia Abrão, ela indiretamente, mas acabou sendo diretamente, ela me ajudou muito a minha ascensão no rádio, e aqui é uma das colunas dela nas ondas do rádio, que para mim, para o meu orgulho, porque quantos e quantos radialistas, fortes, famosos de nome, saíram nessa coluna dela, nas ondas do rádio, e muitos também não saíram, e o Zezinho aqui, uma linha que o Ligerinho do rádio saía aqui algumas vezes, deixa eu ver se eu mostro aqui, onde que está meu nome, meu nome está aqui, o radialista Edson Xavier, o Ligerinho do rádio, que está trabalhando atualmente na Rádio Conquista FM, negocia com a CBS Brasil, com a CBS Brasil SAT, para ter um programa em uma das emissoras do grupo, a atração deverá ir aos finais de semana, e vários pilotos já foram enviados à direção da CBS para avaliação. Edson Xavier, isso aqui é um texto, deixa eu ver se dá para ver aqui, é um texto da Sônia Abrão, que ela escreveu, ela escrevia sobre televisão e sobre rádio, e aqui nas ondas do rádio, você observa aqui, nas ondas do rádio, isso aqui é um recorte, é pena que eu não marquei data, mas é 1900 estará lá, nos anos do rádio, deixa eu ver se tem a data, tem a data sim, é quinta-feira, 7 de fevereiro, eu sempre fui organizado, não é possível que eu não tinha deixado isso, e está classificado, se não, está classificado, 7 de fevereiro de 2002, nós estamos em 2023, 21 anos, há 21 anos essa coluna, e saiu várias vezes, e eu vou primeiro aqui, deixa eu aproveitar, alô, meu amigo Luiz Fernando Malioka, o que eu pedi para você, o que eu pedi para você, é justamente o que o Pionte, que é esse grande nome do rádio também, jovem ainda, mas principalmente como podcast, eu estou reclamando dos podcasts, que a maioria só fala palavrões, não tem conteúdo nenhum, mas um que eu faço questão, eu faço questão de fazer propaganda mesmo, embora que não precise, é do André Pionte, que ele já me respondeu, ô Ligerinho, meu amigo, me trata como amigo, e ele só traz feras no seu canal YouTube, mas ele está em todas as redes sociais, no Deyser também você pode ouvir, como rádio, eu sou muito de rádio, não sou muito de aparecer, mas é muito importante, talvez essa live que eu esteja fazendo aqui no Instagram, seja a mais longa, e eu tenho que terminar ela falando de alguns nomes, como gratidão, Sônia Abrão, que hoje está na RedeTV, muita gente conhece ela só pela RedeTV, mas a Sônia Abrão foi uma grande jornalista do jornal impresso, Notícias Populares, Diário Popular, Diário de São Paulo, e por coincidência eu acabei no finalzinho de carreira da área de segurança, que eu ainda estou, mas aí antecedendo a finalização, antes de me aposentar, eu trabalhei, eu fui segurança pessoal do dono do Diário Popular, eu fui segurança do dono do Diário Popular, infelizmente ele já faleceu, então, e são coisas que, por isso que eu não acredito em coincidências, são coisas de Deus mesmo, então eu quero agradecer a Sônia Abrão, eu vou mandar também depois um link para ela, e agradecer por tudo, por tudo, porque através da citação do meu nome na coluna, nas ondas do rádio, eu acabei ficando conhecido mais no rádio, eu não fiquei famoso, mas fiquei conhecido, eu não fiquei famoso também porque eu nunca gostei de televisão, mas eu fui convidado, inclusive, para participar de televisão, eu nunca fui, nem hoje, nem me arrependo, mas eu cheguei até a fazer teatro, cheguei a fazer teatro, por sugestão do Paulo Biratã, olha só como, isso aqui que eu estou falando é histórico, hein, gente, Paulo Biratã, se você puxar na internet, você vai saber quem é o Paulo Biratã, depois eu fui incentivado pelo Roberto Talma, e nessa área aí, como é que você conhecia essas pessoas? Eu trabalhei muito tempo em hotelaria, graças a Deus eu sempre fui direcionado para a área de comunicação, eu sempre fui muito falador, as pessoas falam, pô, você fala demais, você é radialista? Até hoje as pessoas perguntam porque quem fala demais é radialista, então, para não fugir muito do assunto, Sônia Abrão, muito obrigado por tudo, gratidão, você é uma pessoa maravilhosa, hoje ela fala muito sobre só as fofocas em televisão, e ela deixou o rádio, mas faz muita falta no rádio, Sônia Abrão, no jornal e no rádio, e agora na televisão, ela trabalhou muito tempo e tal, e no rádio, e eu quero agradecer também o Afaná Jazzade, o Afaná Jazzade, nome diferente, os jovens de repente nunca ouviu falar, mas pergunta para sua mãe quem foi o Afaná Jazzade, o Afaná Jazzade me ajudou muito também, eu conheci ele quando eu trabalhava na Rádio Capital, em produção, na Rádio Capital eu nunca trabalhei no microfone, e também, eu quero dizer, ficar bem claro isso aqui, algumas emissoras de rádios eu trabalhei, mas eu não fazia questão de trabalhar no microfone, eu já trabalhava no interior, eu fazia um estágio em algumas rádios no interior, eu sempre percebi isso, santo de casa não faz milagre, muita gente até fala, ô, Nigelinho, você nasceu em qual cidade do interior, qual estado, eu nasci em São Paulo mesmo, na capital, mas na capital de São Paulo, eu nasci em casa inclusive, São Miguel Paulista, no bairro onde eu nasci, Zona Leste, o segundo bairro mais populoso do estado de São Paulo, e aí o que acontece, quando eu senti a necessidade de trabalhar no rádio, que era um hobby, virou profissão, mas era um hobby, eu queria conhecer o rádio, e quando eu quis me profissionalizar, e eu citei o Senac São Miguel, porque a única de rádio, deixa um detalhe, Senac São Miguel tem, dentre várias áreas para você estudar, tem o rádio, tem o rádio, e eu bato palmas, radialismo, quantos radialistas se formaram aqui em São Miguel Paulista, e tem grandes professores, eu encontrei lá em setembro a Juliana Molino, da rádio Disney, eu não sei se ela está na Nova Brasil ainda, na rádio Disney, encontrei o Barone, o Diego Barone, que também está na rádio Disney, na Mix, o Diego eu não conhecia, a Juliana conhecia de, eu era ouvinte dela, e o Diego é vizinho meu, é vizinho meu aqui, e conheci também, e são talentosos, eu conheci também, poxa vida, eu não gosto de falar não, porque eu acabo, o Nilson, o Nilson japonês aí, diretor de rádio, o Nilson, desculpe, o Nilson japonês, o pessoal já conhece, conheci pessoas maravilhosas, os professores da área, a diretoria e tal, e nossa, eu me senti em casa, e no mês de setembro, comemorativa aos 100 anos de rádio, e aí o Renir Luiz que me levou lá, do Morão da Porteira, então voltando, eu estou falando da Fana Jazade, a primeira escola, a primeira escola do SENAC, rua Doutor Vila Nova, 228, eu perguntei outro dia para um motorista da Uber, ele falou, não, ainda tem o prédio lá no SENAC, eu fui um dos primeiros alunos de rádio, no SENAC, Doutor Vila Nova, 228, um dos meus professores, graças a Deus ainda está entre nós, foi entrevistado inclusive por ele também, por Maglioca, é o César Rosa, uma voz maravilhosa, não é porque ele trabalhava na rádio Cidade, me parece, o César Rosa, dentre eles, eu não lembro dos outros professores, mas o César Rosa, inclusive foi um dos apresentadores do jornal da manhã da Jovem Pan, até alguns anos atrás, hoje ele está aposentado, eu fiz questão de mandar um recado para ele, ele ficou emocionado, que ele foi um dos meus professores, ele que me incentivou, inclusive eu vou ser bem sincero, hoje eu posso falar, a história, quando eu entrei no SENAC, é uma outra história dentro da história, e eu fui ajudado por um diretor da Record, doutor Osvaldo, que infelizmente hoje não está mais aqui, e foi muito difícil, porque eu não tinha dinheiro para pagar, e ao mesmo tempo eu trabalhava num diário oficial, e meu salário era muito modesto, e eu vou falar outro dia sobre doutor Osvaldo, me cobrem, que eu me emocionando quando eu falo do doutor Osvaldo, porque foi uma história muito difícil, mas maravilhosa, afinal feliz, porque se não fosse doutor Osvaldo, talvez eu hoje não estaria no rádio, porque eu recebi muito não, vai começar pelo SENAC, mas não o SENAC, as pessoas que me atenderam, duas senhoras me atenderam de uma forma pejorativa, hoje, elas estariam até sendo processadas, a gente fala tanto em bullying, e naquela época que tinha bullying, a gente nem sabia que era isso, eu fui tratado como um sujeito qualquer, mas enfim, uma coisa que eu aprendi com meu pai com a minha mãe é o seguinte, não ficar guardando mágoas das pessoas, eu não guardo, até minha irmã mais velha diz assim, minhas duas irmãs, ela diz assim, que eu tenho um coração, quem falava isso era minha mãe, que eu tenho um coração de criança, eu não guardo mágoas de ninguém, sinceramente, eu não guardo, eu já coloquei isso desde o início, não é questão de falar, não, eu vou decidir isso, eu graças a Deus eu tenho isso, e que eu guardo comigo, e passo para os meus filhos também, eu tenho um casal de filhos maravilhosos, vocês devem conhecer a Janaína e o Edgar, e eu passo isso para eles, honestidade, em primeiro lugar, certamente a Deus, agradecer todos os dias a Deus, honestidade, ela é necessária, é necessária principalmente quando você está sozinho, sozinha, a honestidade, você não pode perder isso, é uma essência, seja honesto sempre, e o diabo ele está tentando todos os dias, não estou falando de religião não, o diabo está aí, está entre você, então você terá sucesso na sua vida, como? Através da felicidade, a felicidade ela não existe 24 horas, é verdade, eu aprendi com isso, a felicidade, ela tem que ser modelada todos os dias, nem todo dia, é de sol, nem todo dia, é verão, todos os dias a gente tem a oportunidade de agradecer a Deus, não é? Então, como eu falei de gratidão, agradecer a Sônia Abrão, quero agradecer a Afanar Jazzade, o Afanar Jazzade, ele era conhecido como polêmico, e era polêmico, repórter, policial, ele trabalhou nas grandes emissoras de rádio, e mesmo o encontrando algumas vezes na Rádio Globo, onde eu fazia plantão, isso, quando era a Rádio Globo, transformou em Rádio Nacional, eu só fui conhecê-lo na Rádio Capital, e aí eu até, engraçado, como é improviso, eu falei duas pessoas que eu precisei agradecer mais, aí chega a terceira, chega a quarta, e eu entrei na Rádio Capital através do grande nome do rádio, que há dois anos, me parece que ele faleceu, conversei com ele já, ele me chamou para ir para o Rio de Janeiro para tomar um café com ele, e não teve tempo, me dirigindo ao doutor, sempre chamo ele doutor, ele não é médico, mas a gente tinha essa mania de chamar os executivos de rádio, os diretores de rádio, que eles eram assim, eles não conversavam com qualquer coisa, porque eles eram muito assediados, saía inclusive o nome deles na coluna da Sônia Abrão, Sônia Abrão era famosa nas suas colunas, nas ondas do rádio, e eu estou me referindo ao doutor Alfredo Raimundo Filho, ele tinha até um apelido que ele não gostava, que o falecido Feira Neto, grande repórter também, jornalista, radialista, apelidou ele de coquinho, doutor Alfredo Raimundo foi ele que me deu oportunidade, ele que me trouxe para a Rádio Capital, e ele falou, olha, eu tenho uma vaga aqui, é de produção, você quer trabalhar na produção? Eu falei, não, eu quero trabalhar na Rádio Capital, onde o senhor vai me colocar, inclusive eu até brinquei com ele, eu falei, se eu pedir para eu limpar a piscina daqui, eu aceito, e ele riu, falou, não, não precisa tanto, por que eu estou falando isso? A Rádio Capital, na Avenida 9 de Julho, 3939, esquina com a rua Honduras, hoje eu não sei o que é lá, se é prédio e tal, mas ali ficou conhecido, acho até no livro de Guinness, a única rádio do mundo que tinha uma piscina nas suas instalações, mas na verdade o proprietário, o doutor Edevaldo Alves da Silva, que infelizmente faleceu também recentemente, ele que fundou a FMU, porque a gente sabe disso, ele comprou uma mansão, e era ali, a Avenida 9 de Julho, 3939, e ele montou a Rádio Capital lá, ele já tinha rádio, a rede, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, era a rede com cinco emissoras, mas a matriz aqui na 9 de Julho, e ele comprou a mansão e transformou, essa mansão era uma casa, terra, depois tinha até um segundo a dar ali, mas é terra, uma escadinha, e ficou bonito, tudo branco, aos arredores da piscina tinham os estúdios, e ali grandes nomes do rádio, estava na Rádio Capital, me parece que antes era, eu não sei o prefixo, era 1040, e a Rádio Capital existe até hoje, está no grupo do, o dono da, eu acho que ele ainda, o doutor Nelson Morizomo, alô Ricardo Alves, me ajuda aí, eu acho que é o doutor Nelson ainda, que é dono da Rádio Capital, ele é dono da cervejaria Proibida, e do Doril, ele é dono da marca Doril, Dorsai, Laboratório Dorsai, ele hoje é dono da Rádio Capital, hoje não, há muitos anos atrás, mas eu trabalhei na época do Afanásio também, que o dono da rádio, era o doutor Evaldo Alves da Silva, e tinha piscina lá, então, quem ouviu o Zé Bétio, lembra do Zé Bétio, grande nome do rádio, o Zé Bétio fazia, aos sábados, ele apresentava o programa ao vivo, dentro do estúdio, e muita gente, ao lado da piscina, ele inclusive colocou ali, do lado da piscina, ele batizou de Praça dos Amores, onde ele trazia casais, e as pessoas de mais de 30 anos de idade, 50 e tal, separados, divorciados, que iam se encontrar lá na Rádio Capital, ele marcava esses encontros, e muita gente que ouviu o Zé Bétio, nessa época eu trabalhava na Rádio Capital, muita gente falou assim, nossa, eu vi o Zé Bétio, conheci o Zé Bétio, toda história, toda conversa fiada, o Zé Bétio não aparecia, ele estava no estúdio, naquela época eu não tinha internet, ele estava aqui no estúdio, onde eu estou, e lá, daqui 5 metros, muito mais, do lado da piscina, era colocado um microfone lá, dois microfones, para que as pessoas falassem com o Zé Bétio, e as pessoas não sabiam onde ele estava, qual estúdio, tinha vários estúdios ali, então ele não aparecia, ele apareceu, quando era a época de alguém ia casar, alguma coisa assim e tal, mas ele inclusive, ele falava, ele estava lá, pessoal, não é para tirar foto não, quem é que está com máquina fotográfica aí, não é para tirar foto não, então ele não gostava que tirasse foto, as fotos que tem do Zé Bétio hoje, infelizmente, depois que ele faleceu, sempre são as mesmas, eu mesmo, encontrei duas, três vezes, quatro vezes, e claro que eu não sou leviano, eu tinha uma máquina, e é difícil você ter uma máquina, muito cara, e eu poderia até falar assim, Zé Bétio, posso tirar uma foto com você? Eu nunca pedi, quando eu conheci ele, eu entrei no estúdio, tomei café com ele, banana, ele me deu banana, pãozinho que ele trouxe lá de promissão, então eu tenho uma história muito bacana com o Zé Bétio, e eu estou falando isso agora publicamente, eu falo pouco sobre isso, porque eu lembro quando eu comecei no rádio, e mesmo antes de começar no rádio, eu conheci algumas pessoas famosas, e quando eu chegava em casa, todo o Alec Feliz falava para minha mãe, e minha mãe não acreditava, mas aí eu até entendo, jovens, moleques, aí eu falava, pô mãe, eu vi o Silvio Santos, eu vi o Gil Gomes, eu vi o fulano de tal, Paulo Sérgio, por exemplo, Paulo Sérgio, conheci Paulo Sérgio, e minha mãe só acreditou que eu o conheci, porque ele me deu a coleção dele toda, de LPs, pena que eu não tenho hoje mais, e aí eu mostrei a mãe isso aqui, eu ganhei do Paulo Sérgio, eu não tenho nem dinheiro para comprar isso aqui, e ele morreu depois de seis meses, depois disso, e eu ganhei do Paulo Sérgio. Bom, então, Afanásio Jazad, talvez ele nem lembre disso, ele tinha uma equipe muito grande de produção na Rádio Capital, e lá tinha uma máquina de xerox, e quem mais precisava de xerox era o Afanásio, e eu acabei trabalhando indiretamente na produção do Afanásio, eu tinha praticidade nisso, então eu tirava muitas cópias de xerox para o Afanásio, e duas ou três vezes encontrei ele num corredor, sempre correndo e tal, ele, e aí eu falei, ele falou, pô, eu já te conheço de algum lugar. Aí eu falei, Afanásio, eu te via muito na Rádio Globo. Ele, poxa, mas você trabalhou lá? Ele falou, não, eu na verdade trabalhava na gravadora e no diário oficial. Gravadora eu ia levar discos dos artistas, e eu acabava ficando lá, curioso mesmo para conhecer a rádio e tal. Inclusive o Eli Correia, eu até entrevistei o Eli Correia que todo mundo conhece, o homem de sorriso do rádio, e eu comentei sobre isso porque o Eli outro dia me encontrou, ele tinha dois programas de rádio, não sei se vocês lembram, sempre ele tinha dois, um de madrugada, de manhã, e à tarde, sempre ao vivo. Um dia ele me encontrou e falou, poxa, qual o programa que você trabalha aqui? Você trabalha esse programa à noite, apresenta o programa e tal? Aí eu ri, falei, não, Eli, eu não trabalho na Globo. Ele falou, como assim, pô? Eu vejo você sempre aqui. Eu falei assim, não, eu trabalho na gravadora, e eu venho trazer aqui CDs dos artistas, inclusive para o seu programa, para a sua produção, e, enfim, o Edinaldo Alves, o Eli tem um detalhe interessante, o Eli sempre promoveu os sonoplastas dele, e falando o nome deles, esse cara foi famoso, o Edinaldo Alves, o Fafal, muitos deles aí. Bom, enfim, aí do Afanásio, por que eu estou falando do Afanásio? Porque aqui na minha tela ele tem uma entrevista sensacional, talvez a mais completa. E quem é que está entrevistando ele? O Luiz Fernando Maglioca, entrevistando o Afanásio. O Afanásio está contando a vida dele toda, quando começou no rádio. E eu sugiro que você vá até o canal YouTube, que é Vozes do Brasil. Esse é um projeto do Luiz Fernando Maglioca. Eu estou seguindo ele e eu estou pedindo justamente isso, viu, Maglioca? Esses trechinhos, eu não gosto de fazer nada sem autorização. E os trechinhos das suas entrevistas, eu recortar, editar e colocar nas minhas redes sociais para convidar que as pessoas assistam, assistam os seus entrevistados. O Afanásio Azade, a Sônia Abrão e tantos outros, tantos outros, que aqui é um registro do rádio. Porque hoje não existe mais nada, não existe coluna, você mesmo disse isso, e é verdade, não existe mais nada em relação a rádio. Não existe. O que existe na internet, na verdade, é sempre os mesmos. Tem os portais aí que falam sobre rádio, mas sempre os mesmos. Então, não tem, não tem nada falando sobre rádio. Isso é uma pena. Ah, ligeirinho, mas hoje não existe mais jornal impresso. Mas isso não impede que tenha algum especialista falando só sobre rádio. Mas falando assim, não é hoje, depois daqui a um mês, pelo menos semanal. falando sobre as notícias do rádio. Não tem as notícias da TV? Do Daniel Castro aí, que faz um sucesso tremendo? Já estou aproveitando aqui para fazer uma propaganda dele. Pessoal, eu quero fazer um convite para vocês. Daqui a pouco eu vou entrar no rádio. Daqui a pouco eu vou entrar no rádio. E eu quero fazer um convite para vocês. Hoje é dia 25 de março. Hoje é 25 de março. E também faz parte do rádio. E ele me ajudou muito no rádio. Me ajudou muito no rádio. Talvez também por ele. Eu estou até hoje no rádio, que entrei como hobby. Meu mano, meu mano Hélio Xavier. Que hoje ele se apresenta como Hélio de Lima. Então, eu quero agradecer a você, mano, que você sempre me incentivou. Da família foi sempre ele que me incentivou. A sempre continuar. Porque a gente tentou desistir várias vezes. Não é fácil. Mas eu também falo para você. Não desista. Hoje tem escola, tem tudo. Alô, João Azevedo. Um abraço para você. Antônio Soares. Um abraço. Tião Moreira. Fotógrafo. Legal. Nicásio Li. Obrigado. Aí vocês estão me assistindo. Isso aí tem mais. Carla Nascimento Coimbra. Muito obrigado também, nos assistindo. Francisco Oliveira Silva. Obrigado também. Quem mais aqui? Júlio César. Sambara. Júlio César. Sambara. Sério? Samba, meu querido? O Nicásio já falei. Quem mais aqui? Poxa, que bacana. De manhã, bastante gente nos assistindo. Maílson. Maílson RS. Legal. Obrigado. Viu? Jaqueline Nobre. Ô, Jaqueline. Que nome bonito, hein? Jaqueline com CK e Nobre. Seja nobre, hein? Splay. Deixa eu ver. SP Leila Santos. Ou Splay Santos. Também entrou agora aqui. Está me assistindo. J. Marcos Souza. Poxa, tem bastante gente aqui me assistindo ao vivo. Então, pessoal, é o seguinte. Helios, aliás, Helio Café. Helio Café é o nome do meu irmão. Helio Café sendo inaugurado hoje no Mercado Municipal de São Miguel Paulista. Você que é de São Miguel Paulista. Não é pelo fato de ser meu irmão, mas também é. Claro. Ele sempre me ajudou no rádio. Então, agora eu estou falando aqui do seu empreendimento. Do seu novo empreendimento. que vai ser um pote em São Miguel Paulista. Avenida Marechal Tito, 567. No coração de São Miguel Paulista, Zona Leste. Nos bairros tem um mercadão, não tem? Um mercadão de São Miguel Paulista. Mercado Municipal. Você entrando já na Avenida Marechal Tito, 567, box 2. Você entrando aqui do lado esquerdo, está lá. Helio Café. Olha, só de falar da água na boca. Aquele cafezinho gostoso. Aqueles salgadinhos que não vai engordar. Viu, dona de casa? As mulheres especialmente. Aqueles salgadinhos com especialistas contratados para fazer isso. Sabe? Aqueles salgadinhos que você possa levar para a sua casa também. Finalzinho da tarde, aquele chope. Quem é que gosta de chope aí? Aquele chope tirado. Uma das melhores marcas do Brasil. Inaugurando hoje, a partir das 10 horas da manhã. Degustação. Hoje é dia de degustação. Dá um pulinho lá. Fala, o Helio, o gerinho do rádio está falando lá na internet. Posso tomar um cafezinho? Por minha conta, tá? Um cafezinho. Aí você pede para a Zilda, que é a esposa dele e minha cunhada. Aí ela não vai cobrar. Você fala que foi eu aqui, tá? Eu que pago. Toma um cafezinho lá na minha conta, tá bom? Hoje é dia de degustação. As 10 horas da manhã. E depois funciona normal durante o sábado, né? Depois de segunda-feira em diante. É um pote que eu estou convidando você hoje. Inauguração. Hoje, dia 25 de março. A partir das 10 horas da manhã. Helio Café. Nós vamos falar no rádio e na rede. Tá bom? Helio Café. Na Avenida Marechal Tito, 567 Mercadão Municipal de São Miguel Paulista. Um empreendimento que foi projetado, idealizado e hoje, graças a Deus, inauguração. Parabéns, Manoelio, que me ajudou muito no rádio. E agora eu também estou divulgando com maior prazer, maior alegria. E pedindo a Deus. E Deus está te protegendo mesmo. Você e a Zilda são empreendedores, né? Já tem outros negócios. E mais um que Deus vai proteger vocês. E você que está em São Miguel Paulista, você que está viajando, parou ali na estação de trens de São Miguel, é o segundo polo comercial. Vai fazer suas compras em São Miguel Paulista, centro, você não precisa nem ir no Brás. Tem tudo ali. Você encontra tudo. Desça ali na estação São Miguel Paulista da CPTM, dá um pulinho lá e depois você pergunta lá pra alguém. Onde fica o Mercado Municipal? Aí você vai tomar um café lá. Mas antes disso, passe na Rua José Otoni, número 80, loja 17. Tem a Bela Garcia Modas. Alô, mulheres. Alô, homens. É moda feminina. Das mulheres que... Ô, Ligirinho, mas eu sou gordinha, eu estou obesa. Tem também roupa pra você, viu? Tem tanta... Hoje as pessoas reclamam, ah, não tem roupa pra gordinha, pra gordinha. Tem, lá tem. Bela Garcia Modas. Rua José Otoni, 80, loja 17. Bela Garcia Modas. Você vai ser super bem atendido, claro. Super bem atendida. Não vai ter aquele negócio de vendedor ficar atiçando. Você vai entrar, vai perguntar. Roupas belíssimas e grandes marcas e produção própria também, tá bom? Bela Garcia Modas. Ô, José Otoni, número 80, loja 17. Fale do meu nome lá também. Ô, Ligirinho, mas você deu um endereço... É o anexo do mercado municipal de São Miguel Paulista. Vou repetir, São Miguel Paulista tem tudo. Você não precisa nem ir no Brás. Você que vem de Mogi das Cruzes, do Bar do Paraíba, Jacareí, São José dos Campos. Enfim. Você que está visitando alguém agora nesse final de semana em São Miguel, dê um pulinho até o mercado municipal. Toma aquele cafezinho gostoso lá. Aquele salgadinho, olha, da ponta da orelha. Da ponta da orelha, como eu diria, meu saudoso irmão, meu amigo, Altieres Barbieiro. Alô, Adriano. Grande abraço. Alô, Altieres Júnior. Lembrei agora também do Adriano Barbieiro, que é a volta do sucesso. Infelizmente, foi para a casa do pai, voltou para a casa do pai. Bom, pessoal, é o seguinte. Falei demais pelo meu tamanho, pela minha voz. Então, Afanás Jazadio, grande abraço. Muito obrigado por tudo. Faz parte do meu projeto. Aliás, 40 anos de rádio. Você já imagina, é ou não é? Então, Luiz Fernando Maglioca, o Malioca, me autoriza, pô, de a gente usar aí também o seu projeto muito legal de a gente editar vídeo. Mandar um grande abraço para o Piunti. Olha, você que é fã do Leonardo, um dos maiores artistas do Brasil, ele é o próximo entrevistado do Piunti, hein? Agora foi o Eduardo Costa. Bom, o Piunti está trazendo todos os grandes nomes para entrevistar. E é um dos grandes entrevistadores. Ele não corta o entrevistador, ele pesquisa, porque o André Piunti é novinho. Mas isso não importa, ele é pesquisador, ele é radialista, ele sabe articular bem, ele sabe conversar com as pessoas. E o mais importante, ele não interrompe a entrevista. E a maioria dos seus entrevistados não fala palavrão. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Que Deus possa abençoar vocês. Não esqueçam, hein? Rádio Estação Imprensa. E o nosso canal, YouTube, mesmo nome. Estação Imprensa. Deus possa abençoar vocês todos aí, a cada novo dia e nessa manhã também de sábado. Deus abençoe.